Pessoal, tudo bem com vocês? Professor de Assuncosta, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar. Iremos resolver as questões da Banca Facete, tá bom? Do concurso do município de Queimadas. Questões de nível fundamental, cargo auxiliar de serviços gerais, tá bom? Pessoal, nós temos uns conjuntos aqui, tá certo? Quando você fala de conjunto, outro conjunto, você vai usar esse símbolo. Está contido, ou ele riscado quer dizer não está contido. O símbolo pertence, é só de elementos, de conjunto para elementos. Então, eu já elimino o item D e o E, sobre o ABC. Aí, olha, o A está dentro de B? O A está contido em B? Falso. O B está contido em A? Falso também. Só tem uma opção certeza aqui, o A está contido em U. Está dentro dele, né? Então, gabarito da questão 11, item C, tá bom? Letra C. Questão 12, tem uma pegadinha bacana nessa questão. Considere que uma empresa de serigrafia foi contratada para realizar a numeração de camisetas de uma corrida, a qual conta com um total de 50 participantes. O método de numeração das camisetas, das camisetas, segue a ordem sequencial. Vai do número 1 até o 50. A empresa cobra uma taxa fixa de 5 reais por cada algarismo impresso na camisa. Assim, qual é o valor total que será cobrado pela empresa de serigrafia para execução do serviço de numeração das camisas? Pessoal, vamos pensar o seguinte, ó. De 1 a 9, eu tenho 9 números. Então, eu faço 9 vezes 5. Aqui ele já vai gastar 45 reais. Agora, de 10. Primeira situação é essa aqui, tá bom? Vou até mudar a cor aqui para você entender melhor. Segunda situação. Eu tenho de 10 a 50. Aqui eu tenho 40 números. Certo? Vou multiplicar por 5 porque eu sei o valor de dinheiro. Só que como eu tenho dois dígitos, por exemplo, 1, 10 é o número 1 e o 0. 11 é o 1 e o 1. 12, 1 e 2. Eu tenho dois dígitos. Ele falou 5 reais por cada algarismo. Então, eu vou multiplicar aqui por 2, tá bom? Porque de 10 a 50 são números de dois algarismos. Então, você tem 200, né? Só que aqui tem um problema. É de 10 a 50. E o 50, professor? Então, são 41 números, né? Eu tenho que incluir o 50. Então, fica 41 vezes 5. E depois multiplica por 2, tá bom? De 10 a 50, contando com 50, você tem 41 números. Então, o que a gente vai ter aqui? 205. Beleza? Vezes 2. 410. Ah, professor, ao todo, ele vai pagar o quê? 410 mais os 45 ali, ó. 410 mais 45. 455 reais, tá bom? Que é o gabarito extraoficial. Então, questão 12, item D. Beleza? Questão 13 é um sistemazinho, né, gente? Uma prova de múltipla escolha com 70 questões foi corrigida da seguinte forma. O aluno ganhava 5 pontos por cada questão certa e perdia 2 por cada questão errada. Deixando em branco, né? Se um aluno totalizou 175 pontos, o número de questões que ele acertou foi. Então, o total de questões, x mais y entre certas e erradas ou brancas, né, é 70. Aí você vem pra pontuação. 5 vezes x, só que se ele perder, ó, ele perdeu alguma questão nesse total, né? Ele fez 175 pontos, tá certo? Então, o sistema, x é o número de acertos, acertos, e o y, erros, tá bom? E o y são os erros, ou brancos, que ele menciona, né? Aqui é o método, pessoal, da adição. Vou multiplicar por 2. Por que por 2, professor? Pra poder eliminar, ó, 2y menos 2y. Então, o que é que a gente tem, ó? 2x, né, mais 2y. 140 vezes... 70 vezes 2 dá 140. E repete o de baixo, 5x, menos 2y, 175. Eu vou somar o de cima com o de baixo, ó. Então, fica 7x. Elimina o y com o y. 140 mais 175, somei comigo, dá 315. Então, x... x vai ser o quê? A divisão de 315 por 7. 315 dito por 7. Nós vamos ter como resultado, meu povo, 45. É o total de questões que ele acertou. E ele errou 25, quando você subtrai ali, tá bom? Gabarito item C, beleza? As questões do município de Queimadas, Banca Facete, resolução aqui do nosso canal. Questão 14 é bem interessante também. Dona Rita, que trabalha como merendeira em um grande colégio, tem como tarefa preparar a lasanha para o cardápio de hoje. Observou-se que em dias anteriores o processo de preparação integral da lasanha, desde o início até estar pronta para servir, 4.020 segundos. Considerando que a merenda é servida pontualmente às 3h30, a que horas Dona Rita deve começar a preparar a lasanha para assegurar que esteja pronta? Eu vou pegar 4.020 e vou dividir por 60. Aí eu vou saber quantos minutos vai demorar esse processo. Pessoal, 4.020 dividido por 60, quando você fizer a divisão, você pode cortar os zeros, né? Dá 67. 67 minutos. Isso é o quê? 1 hora e 7 minutos. Não é isso? 1 hora tem 60, sobra 7. 1 hora e 7 minutos. Então, se ele começa, tem que estar pronta às 15h30, eu faço 15, né? Subtraio. 15 horas, 30 minutos, né? Subtraio de quê, professor? De 1 hora e 7 minutos. 7 minutos. E vai ter como que resultado, meu povo? Ela vai ter que estar começando quando? Para estar tudo pronto no tempo. às 2 da tarde e 23 minutos, né? 14 horas e 23 minutos. E nem tem segundos, né? É zero segundos, tá bom? Gabarito também, o item C de Ceará, tá certo? Beleza, gente? As questões da Banca Facete, município de Queimada. Questão 15. Em um determinado ano, um jovem estudante estava organizando seu compromisso de estudos para o mês de janeiro. Ao revisar seu calendário, ele percebeu que o mês de janeiro terá exatamente 4 quintas-feiras e exatamente 4 domingos. Sabendo disso, ele perguntou em que dia da semana cairá o primeiro dia de janeiro daquele ano. Então, vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, ele tem o quê? O último domingo do mês é 31, né? Aí você volta, são 4 domingos. Você tem o quê aqui? 20, 20 e quanto, meu povo? 24, né? Aqui 17. E aqui, ó, 10, né? Dia 10. Começou dia 10, primeiro domingo do mês. 4 domingos. Ele falou nas quintas-feiras, ó. Então, aqui, ó, é 30. É o sábado 30, né? Sábado, dia 30. Dia 29. E a quinta é 28. Ele falou também que são quantas... São quantas quintas-feiras? São 4. Então, aqui você tem o quê? 21. 14. E 7. Certo? Ele quer saber quando é que vai ser 1º de janeiro. Você pode voltar comigo, ó. 6, 5. 4. Né? Domingo 3. 1 sábado foi 2. E a semana começou numa sexta-feira. Item E. Beleza, pessoal? Só montando o calendário. Deixa eu ajeitar aqui no finalzinho. Ficou feio, professor. Fica de boa com essa questão, tá bom? Tranquilo, a questão não é de outro mundo. Quando você faz o esboço do calendário, tá certo? E não tem erro, pessoal. 27. E 29, né? Que era 31. Só ajeitar aqui. O calendário ficou imprensado, né? O calendário ficou justo. Mas questão tranquila. Monta o calendário. Não tem erro, tá bom? A questãozinha dessa aqui da banca foi tranquila pra você pensar nas datas do calendário, né? Então, 31. Aqui, 30. 29. Porque a minha quinta ficou muito em cima da sexta. 28. Beleza, meu povo? Então, questão 15. Item E. É de elefante. Questão 16 é uma questão de divisão. Presta atenção. Para organizar suas 67 fotografias de viagem, Carolina decidiu colocá-las em álbuns, que suportam até 13 fotografias. Quanto aos álbuns, Carolina precisa no mínimo para acomodar todas as suas fotos. Eu pego 67 e vou dividir por 13. Quando eu multiplico por 5, pessoal, dá 65, tá certo? Dá 65. Olha só. Dá 65, né? E qual é a diferença entre 67 e 65? Resta 2 aqui, ó. Então, resta o quê? 2? Ele quer que acomode todas. Se eu comprar só 5 álbuns, fica 2 fotos. É melhor pecar pelo excesso do que pelo pouco, né? Então, ele leva mais um. Além dos 5, ele acaba levando um de cortesia lá para caber só duas fotos. Mas está tudo dentro do álbum, né? Então, gabarito item C também. 17. Uma questão de conjunto, tá bom? Uma questão de 17. Em uma turma composta por 48 alunos, certo? 48 alunos. O que é que tem, ó? O professor de educação física optou por realizar uma pesquisa. Ele observou que entre esses alunos, 31 têm preferência por corrida, 28 por basquete. 23 gostam dos dois. Tá certo? É quantos alunos não demonstram interesse por nada? Não gostam de nada. Eles não gostam nem de corrida nem de basquete. Então, vamos lá. Questão de conjuntos, tá bom? Nós temos dois agrupamentos, dois conjuntos. É corrida e basquete. Eu começo sempre pela interseção. 28 prefere os dois, ó. 23 gostam dos dois, na verdade. Corrida, ó. É 31. Então, eu pego 31 menos 23. Por quê, professor? Porque desse lado fica apenas quem gosta de corrida. Que o resultado aqui é 8. Mesmo esquema aqui do basquete. Eu pego 28 menos 23. Vai ser apenas o basquete. Que é só 5 pessoas. Então, se eu somo 8. Mais 23. Mais 5. Mais quem não gosta de nada. X, né? Mais X. O total de pessoas são 48. Tá certo? Ó, é 28, 36, né? Fica 36 mais X igual a 48. Qual é o número que eu somado com 36 dá 48? É 12, né? X é 12. Então, 12 não gostam de nenhum dos dois esportes. Gabarito da questão 17 é o item D. Tá certo? E pra encerrar a última questão, ó. Cheio de regra de 3 nessa questão. Pedro é proprietário de uma fábrica de bolos, onde produz 45 litros de massa diariamente, destinadas à confecção dos produtos. A cada 5 litros de massa, ele produz um bolo de 1 kg. Cada bolo é dividido em 8 fatias de 125 gramas, os quais são embaladas individualmente. O valor da venda de cada fatia feita do bolo é de 13 reais. Quanto Pedro arrecada por dia com a venda dos bolos? Ó, é 45 litros, né? Ele faz 1 kg com 5 litros. Então, se eu pegar o que ele produz de 45 litros por 5, dá 9. Tá bom? Agora eu posso fazer uma razão aqui, ó. Porque a cada 5 litros, ele faz 1 kg. E ele só pode fazer 9 por dia, né? Então, 5 litros é 1 kg? 9 é X, tá certo? X vai ser o quê? 9 dividido para 5. X é 9 dividido para 5, beleza? Aqui eu vou ter o total de quilogramas que ele produz, ó. Quando eu pego 9 e divido por 5, né? Ele fala assim, ó. 1 kg cada 5 litros de massa. Então, quando eu dividir aqui, ó. 9 para 5, eu vou saber quanto ele produz. Tá certo? Quanto é que ele produz. 9 dividido para 5. É aproximadamente 1,8 kg, ó. Com o que ele tem em mãos. 1,8. Tá certo? Aí vamos nós. Beleza? 1,8. O que é que eu faço agora? Cada bolo é dividido de 8 fatias de 125 gramas. Isso aqui é 1,800, ó. Eu pego e multiplico por 1.000. Aí eu vou ter o valor em gramas. É 1,8 vezes 1.000. Dá 1.800 gramas. Vou colocar aqui, ó. 1.800 gramas. É o que ele faz de bolo. Cada bolo é dividido de 8 fatias de 125 gramas. Então, eu vou pegar aqui, ó. Divido por 125. Eu vou saber o total de fatias que ele consegue fazer. Tá bom? Divido por 125. Aproximadamente, pessoal. 14,4. Tá bom? 14,4. 14 fatias, né? Quando você multiplicar por 13. Tá bom? Tem algum errozinho aqui. Calma aí. Deixa eu ver. A gente pegou 45 dividido por 5. Deu 9. Perfeito. 9. São 5 litros de massa. Ele produz um bolo de 1 kg. Até aí tá tudo bem, né? Então, se eu fizer ali 9 dividido por 5. Dá 1,8. 125. Tem algum errozinho nessa questão, tá bom? Mas, a ideia é essa, tá bom? Eu pego 45 dividido por 5. Dá 9. Faço a regra de 3, ó. 5 é 1. O quilograma. Porque aqui eu tenho o quê? 1,8. Perdão. Descobri o erro, pessoal. Paga aqui, professor. Pronto. Pronto, 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 pronto. Ó. Ao vivo é assim, né? Essa é a questãozinha da banca facete. Às vezes os enunciados confundem, tá certo? Então, essa questão tem alguma coisa estranha mesmo. Mas é o seguinte. Quando a gente faz 45 para 5, deu 9. Então, o que é que eu tenho? Total que eu voltei aqui, meu povo. Que justamente vai dar para fazer, ó. Eu vou conseguir fazer 2,5 quilogramas, né? Só basta a gente perceber. Se são 5 litros, eu faço 1 quilograma. Com certeza não chega a ser nem a 2 quilogramas, né? De fato, realmente está certo. X aqui é 1,8. Eu consigo fazer 1,8 quilogramas. 1,8 quilogramas, né? X é igual a 1,8. Está perfeito isso mesmo. 1,8. Vai ter o cálculo mesmo. Eu pego 1,8. Converto. 1.800 gramas, né? Divido por 125, que dá um total de 14,4. O total que eu posso fazer é 14,4. Está certo? Posso também pegar o 1,800 e dividir por 8, para saber o total de fatias. Não vai dar o erro também isso aí, quando eu fizer isso, tá bom? 1,800 divido por 8, né? 225, tá certo? Você está vendo que não está batendo o gabarito, né? Senão essa questão, possivelmente, ela vai ser o que? Nula, tá bom? Beleza? Alguma correção nessa questão? Fala com a gente aqui, tá bom, pessoal? Desde já, muito obrigado pela sua participação. Beleza? Curta, comenta, compartilha, para mais resoluções da Banca Facete aqui no nosso canal. Até a próxima aula, valeu!